Então, meus queridos, olha só, eu vou mostrar um canal Dark para os amigos aqui, monetizado com um vídeo. Esse canal Dark, pessoal, só tem três vídeos até a data de hoje e ele já faturou mais de 40 mil reais. Eu vou provar para os amigos aqui, tá, pessoal? Olha só. Então, meus queridos, olha só o recado que eu tenho para os amigos aqui sobre a atualização do meu treinamento ou viver de monetização. Eu tinha falado para os amigos que eu ia atualizar na terça-feira. Olha só, pessoal, as atualizações vão ficar para amanhã, na quinta-feira, às 14 horas da tarde. Por quê? Por dois motivos, tá? Os amigos vão entender aqui. O primeiro motivo é porque eu resolvi colocar mais uma pesquisa de mercado dentro das aulas atualizadas, tá? Em vez de ser uma pesquisa de mercado ali, eu vou estar fazendo duas pesquisas de mercado avançadas para a gente poder escolher um bom país com RPM alto, tá? Através do PIB, tá? Então, o amigo vai ter mais essa vantagem, entendeu? De saber como que a gente classifica ali um bom país com RPM alto e fora da concorrência. Para a gente entender o pessoal tem um resultado muito mais rápido com engajamento alto e RPM alto, tá? Então, por causa disso, vai atrasar um pouco as atualizações. Mas amanhã, na quinta-feira, às 14 horas, vai para o ar as aulas atualizadas. Inclusive, com as configurações para canais Darks em vários idiomas, tá, pessoal? E durante a semana, tá, eu vou estar colocando ali, aos poucos, tá, as aulas de como modelar um canal Dark da gringa para outros países do mundo. Por exemplo, pegar um canal Dark dos Estados Unidos, que foi pioneiro em nichos de canais Darks para poder modelar para qualquer lugar, qualquer país do mundo com RPM alto, tá? Então, meus queridos, vai valer a pena os amigos aguardarem até amanhã às 14 horas, tá, as próximas aulas atualizadas do treinamento Viver de Monetização. E qual que é o segundo motivo, tá? Para quem não adquiriu o meu treinamento ainda com a promoção, tá? Vai estar valendo amanhã até às 14 horas da tarde, tá, pessoal? Então, corre, tá o link aqui embaixo na descrição, tá? A promoção do meu treinamento Viver de Monetização. Tá lá o valor, tá aqui na descrição, tá? Porque a partir de amanhã, das 14 horas, ele vai passar para mais de R$147,00 por causa dessas novas atualizações que vai ter lá dentro do treinamento, tá bom? Então, agradeço a compreensão de antemão dos amigos. E para mais informações, meu suporte, meu link aqui embaixo na descrição, também para quem quer saber mais sobre a mentoria presencial, tá? É particular, mais informações aqui embaixo, tá, pessoal? Porque eu retorno agora com as mentorias só em maio, tá? E não vai ser mais por esse valor que eu estou fazendo agora. Inclusive, tá, para quem for fazer a mentoria comigo, eu vou dar acesso gratuito ao meu treinamento Viver de Monetização. Porque é importante o amigo também passar a ser meu aluno e minha aluna aí. Tá? E vai ter o grupo também dos mentorados depois. Inclusive, vai ter o grupo dos alunos também, tá? Eu vou avisar uma data em breve aí, quando eu estiver criando os grupos para avisar todos os amigos, os alunos e os mentorados. Tá bom, meus queridos? Recado dado. Então, meus queridos, olha só esse canal Dark dos Estados Unidos, pessoal. Olha o que o camarada fez aí. Até a data de hoje, tá? Ele está com três vídeos. O primeiro vídeo, pessoal, ele já monetizou no primeiro vídeo, que bateu aí mais de 700 mil visualizações. Mil views. Olha aí, pessoal, vocês estão vendo aí, tá? E o canal Dark, pessoal, olha só. E olha só, meus queridos, esse canal Dark só tem pouco mais de 29 mil inscritos também até a data de hoje. Mas eu sempre falo para os amigos, não é inscrito que dá dinheiro. Tá? É as visualizações. E o canal Dark aí, pessoal, está bombando. O segundo vídeo bateu mais de 4 milhões de visualizações. Pessoal, é só traduzir ali, tá? A página toda para o português, vocês vão ver do que se trata o canal Dark, tá? É um canal Dark mais voltado para webdoc, documentário de algum famoso, de algum youtuber, entendeu? Lá dos Estados Unidos. Ele pegou ali o hype ali daquele pessoal que estava em alta lá naquele momento, naquele país e ele foi ali, pegou, ajuntou as imagens, os vídeos e criou um documentário ali, entendeu? Tem um script, um script talvez ali, usando ali o chat GPT, entendeu? Então, mais ou menos isso, pessoal. Olha só, e é um canal Dark, pessoal, bem simples de fazer. Na minha opinião de webdoc, para mim é o mais simples, porque eu achei muito fuleiro ali a edição dele, entendeu? Bem fácil de fazer mesmo, entendeu, meus queridos? Então, meus queridos, eu acho também muito simples de fazer. Ele pegou as imagens ali, os vídeos ali. Não é complicado de fazer para mim esse tipo de edição, tá? Então, meus queridos, olha aí, só nos últimos 30 dias aí no Social Blade, pessoal, mais de 4 milhões de visualizações com apenas 3 vídeos, tá? E olha só, eu já falei para os amigos que o Social Blade dá uma média para canais que tem um RPM de 3 dólares, tá, pessoal? Mas esse aí é um canal de webdoc lá nos Estados Unidos, que no mínimo ele está ganhando ali 1 dólar. Então, é só pegar esse valor aí que tu pegar e multiplicar os 17 mil dólares que ele já recebeu até a data de hoje, multiplicar pelo preço do dólar, que se a gente fosse fazer um canal desse para os Estados Unidos aqui no Brasil, a gente ia ter o câmbio da moeda, isso que eu já expliquei para os amigos, a gente recebe no real, tá? Então, é só calcular ali, esse canal faturou mais de 80 mil reais aí nos últimos 30 dias, mas pelo menos a metade ali, digamos que está pagando 1 dólar, 1 dólar e 50, está dando mais de 40 mil reais com 3 vídeos apenas, pessoal. E se tu for ver, não é vídeos longos, vídeos ali de 10 minutos, 20 minutos, tá? Bem simples de fazer. Mas é tipo assim, é um canal de webdoc, tem que pegar o hype ali de algum conteúdo, de algum famoso que está na área ali. Pode dar algum direito autoral em alguma imagem, em algum vídeo, pode, pessoal, mas o YouTube monetiza o canal porque ele vê que tem uma edição significativa. Então, tu vai colocar músicas de fundo, de preferência, da biblioteca do YouTube para não ter problema com direitos autorais, porque na edição ali tu vai ganhar alguma coisa, entendeu? É só ter a preocupação de não tomar direitos autorais nas músicas de fundo agora, tá? Mas em alguma imagem pode ter? Pode, entendeu? Mas pode ser que vai ter vídeos que nem vai ter direitos autorais ali, dependendo do vídeo de onde tu for coletar e o vídeo que tu for pegar, tá? Pessoal, olha só, vamos viver rápido de canal Dark, pessoal. Tem muito conteúdo para a gente fazer, tem muito nicho aí para a gente poder fazer para outros países, inclusive modelar esses canais de webdoc também para outros países, entendeu, pessoal? Tu pode pegar esse conteúdo desse canal, por exemplo, aí e escolher um outro país que fale o idioma no inglês, que talvez conheça essas pessoas e modelar para outro país também. Tem muito canal de webdoc aqui no Brasil modelando conteúdo dos Estados Unidos, tá? Os caras bombando, tá? Só que nós temos que procurar países com RPM mais alto, essa é a vantagem, entendeu, meus queridos? Olha só, urra, o segredo agora é outro. Veja os amigos do próximo vídeo, pessoal, as aulas atualizadas amanhã na quinta-feira, viver de monetização, urra, o segredo agora é outro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho